Chegando aqui na Cachoeira das Bromélias, de Bé do Sul. Olha só que legal. Aqui era um poço, aquela madeira ali, aquela ali, eu não lembro, mas era um tipo aquele ali, só que era mais grosso, acho que caiu, tinha o meu sublinho que estava em cima aqui, estava quase 3 metros de profundidade ali, enquanto já era a barragem, deixou aqui, e aí? Pode ir? Olha lá. Tá boa a água? Tá ótimo. Ah, eu vou ter que cair nessa água aí.